Olá, boa tarde! Começando mais um Radar pelo Sinal Digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sinal que tu pode captar na tua TV, tablet ou celular. E o programa de hoje te traz uma seleção de clipes. Na maioria, vídeos da produção musical independente do estado, todos lançados há pouco tempo. Nesse primeiro bloco tem Mari Martínez & Soulmates, John Folk, IBD Obaldi e depois do intervalo tem mais, muito mais. Confere aí.